A Cobrana, ela fala mais alto em relação às treta. Às o quê? Às treta. Aí você viu na hora que ele gritou com ela, fio, tava do lado, a cara dele se transformou, mano. Parecia que tinha descido um... um demônio no bicho, as veias saltou assim, fio. Eu falei, nossa, olha... Ele disse que ela era muito passiva e não comprava o barulho dele. Isso que eu entendi. Ele é esperto nesse sentido porque ela é uma menina que tem muito conhecimento em relação a todo tipo de pauta, essas paradas. O que ele queria? Que ele comprasse, que ela comprasse os barulhos dele. Porque muitas coisas, ele de verdade soube através dela. Ah, porque ela... Aí ela... Pô, óbvio que ele ficou muito doido quando ele não conseguiu trazer ela pra ela. Porque ela não vai aceitar esse tipo de coisa. Então ela sempre questionou isso em relação às coisas que ele falava. E ele ficava mais doido ainda que ela corrigia ele com pessoas perto. Ao perto dele. Mas ontem, enfim... Nossa! Na hora que ela falou, ela falou... Nossa, você vai falar de família de novo? Eu falei... E eu falei... Daí a Luana viu. Eu falei... E aí, cadê a sua sororidade agora? Eu vi. Cadê a sua sororidade agora? Você viu ele gritando com ela? Falei... Você vai ser cancelada por causa dele. E ela sim. Ela ficou... Ela tá com muito medo. Ela tá com muito medo de ser cancelada por causa dele. Na boa, se eu estou ouvindo o discurso que ela mandou pra mim, eu entendo perfeitamente que tudo que ela fez foi um teatro. Você viu o que ela falou pra Babi de feminismo? Antes de ela foi lá, ela falou pra Babi de feminismo, de sororidade. Sabe o que é a sororidade de você? Aham. De compartilhar um negócio lá. De você estar se preocupando com... E daí ela veio ele gritando com a Flora daquele jeito. E ela fica lá do lado dele, passando a mão na cabeça dele. Ela é... Tipo, patética, tipo... Falei, cadê sua sororidade agora? Você vai ser cancelada por causa dele. Eu falei, não entendi. Por que você acha que cheguei lá, passei uma luvinha de pelica lá? Falei, eu não vejo mais a mesma Luana. Tipo, você perdeu sua personalidade por causa dele. Você entendeu? Por isso que eu não ataquei. Eu fui... Eu quis criar um negócio ali na cabeça dela de, tipo, de dúvida. Mas ela não vai conseguir sair daí. A mesma coisa que eu tentei fazer. Não, mas você entendeu que eu quis deixar ela insegura ali. Você viu que eu, tipo, fiz um... Eu dei um negócio na cabeça dela. E ela não tá mais confortável ali. Ela não tá, Luana. Eu também fiz isso com o Guilherme. Eu também fiz isso com o Guilherme. Ela não tá. Eles não tão mais confortáveis ali. Não, nem um pouco. Tanto que quando ela me responde, ela me responde como ela é. Tu viu? A arrogância. Vocês acham, meninos, me perdoem, que eu seria influenciado como... O único que ainda tá de boa ali, que ainda acha que tá tudo bem, é o Yuri. Meu, é muito louco. O Yuri ainda acredita ali. Mas o Guilherme veio aqui ontem, entendeu? O Guilherme, eu falei... E você cuidado de ficar reproduzindo aquele negócio de reproduzir a minha voz, que você vai se queimar junto. Ele falou, não, eu não reproduzi a sua voz. Eu falei que sua voz é chata. Falei que sua voz é chata, pode falar. Então, faz o que você quiser aí, mano. Mas se eu falo que é homofobia, é meu local de fala. E eu falei assim, esse negócio de local de fala, você faz de burro não, porque você entende o que é. Ele falou, não, mas eu só falei que sua voz é chata e não sei o quê. Eles sabem que o cara tá fazendo errado, mano. Eles sabem que o cara tá fazendo errado. E eles ficam jogando nos outros, mano. Ficam jogando nos outros o que o cara é. A verdade é que eles estão apoiando pra aparecer sobre toda a discursão que ele entra. Porque senão eles não compreendam. Só que eles estão passando pano. E ontem, na hora que eu falei aquele negócio de vida real, que eles estão esquecendo que o público não vai separar o que é vida. Isso é bom, isso é bom. Você viu que eles estão tudo assim agora. Porque eles não pararam pra pensar que o público não vai separar o que é vida lá dentro e vida aqui fora. É a novela real. Quantos atores você vê que paga pelo papel que faz? É. Verdade. É isso. É, tem vilão que não sai na rua por causa do novela do papel. O próprio Cine relata que em um momento uma pessoa chega e pergunta pra ele se ele... Como é que ele se sentia em relação a um papel que ele fez e ele cai. Mas eu também não concordo. Só que era meu trabalho. Não, o... Por exemplo... Mas isso é isso mesmo. O... E eu viro... Sabe, você vai pagar o que você tá fazendo aqui dentro, lá fora, filho. Você vai ser cobrado. Ele fica muito... Fica muito... Porque ele sabe que eu tô falando a verdade, filho. Você vai pagar lá fora o que você tá fazendo aqui dentro. Você vai ser cobrado pela vida, mano. Você vai ser um fracasso por causa disso aqui. E ele vai definhando, filho. Quando eu começo a falar assim, você pode ver. Ele vai murchando, assim. Gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? Então, olha só. Venha fazer parte aqui da família Link Podcast. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação. E aproveita. Senta o dedo no like.